Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, estamos na 26ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus, Ai de ti, corazim! Ai de ti, betsaida! Porque se em Tires e Dona tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestidos-se de silício e sentados-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tires e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, cafarnaum! Serás elevado até o céu? Não, tu serás atirado no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da Salvação Hoje nós escutamos esse Evangelho e, quando somos sensíveis a essa palavra, nós percebemos que Jesus tem palavras duras. E ele personifica o nome de algumas cidades e ele trata como se fossem pessoas para se fazerem entender. E a grande crítica, a dureza de Jesus é que os sinais realizados não foram suficientes para aquelas cidades, Talvez, talvez, quando ele fala cidades, as pessoas entenderem a proposta de Deus. E aqui já temos a primeira mensagem. Muitas das vezes nós recebemos sinais de Deus, ação de Deus. Deus, de fato, ele continua a realizar na história do homem, através da igreja, sinais, curas, prodígios, manifestações da graça dele, do cuidado, do livramento. Curas, né? E com a graça de louvado eu seja a Deus por isso. Aqui eu não quero dizer que Deus não faz, Deus continua a fazer e continuará a fazer. Porque Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é atento às nossas necessidades. Contudo, é preciso entender a pedagogia de Deus. Porque os sinais que Deus se manifesta, isso no Evangelho e continua até hoje, são manifestações que Deus faz, mas que, ao recebermos isso, requer uma resposta que deve ser um ato de fé, de entrega, de orientação, de ordenar a nossa vida a partir daquilo que Deus se manifesta na nossa história. É preciso ordenar a nossa vida a partir do encontro pessoal com o Senhor. O Papa Francisco tem falado muito nisso, do encontro pessoal com Jesus. E isso ser o norte da nossa vida. Porque receber sinais não quer dizer que temos fé. Fé é decisão, é resposta a um dom recebido. O ato de fé. E aqui, Jesus critica aquelas comunidades porque elas receberam. Elas ouviram a palavra, Deus manifestou, mas elas não tiveram um ato de fé. É muito importante, querido irmão, amado irmã, que nós entendamos essa pedagogia de Deus. Talvez Deus está, mas é preciso a minha resposta. É preciso a minha firme decisão. É preciso amar aquele que me amou por primeiro. Santa Teresinha, que celebramos no início dessa semana, diz que amor se paga com amor. Se formos amados, é preciso que a melhor forma de gratidão, é isso que a palavra diz hoje. É preciso dar a fé, ela é uma resposta grata a Deus. E tem uma última cidade que Jesus fala nesse texto. E é interessante nós percebermos. Jesus é duro com Cafarnaum. Por que Jesus é duro com Cafarnaum? Porque em Cafarnaum, Jesus não passou simplesmente. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus mais permaneceu no seu ministério público. Cafarnaum era a casa de Pedro. Jesus depois começa o seu ministério público, ele sai de Nazaré, que era a sua cidade, onde ele foi criado, por Maria e José. E quando ele inicia, ele vai morar na casa de Pedro, que é em Cafarnaum, à beira do mar da Galiléia. Jesus viveu em Cafarnaum. Jesus esteve presente de forma rotineira. E mesmo assim não foi suficiente. Para que aqueles homens aderissem, amassem o Senhor. Porque Jesus não só passou ali. Jesus quis permanecer. Amados irmãos, queridas irmãs, o Senhor permanece na igreja. O Senhor permanece na história. O verbo se fez carne. E o Senhor permanece em nossa alma. Em cada missa que recebemos, o Senhor vem a mim. Nós somos, de certo modo, no sentido muito simbólico, também somos Cafarnaum. Porque o Senhor vem a nós, a cada Eucaristia. Nós temos Deus em nós. Mas será que nós estamos fazendo jus a isso? Nós estamos fazendo jus? Deus é nosso amigo. Deus está em mim comigo. Tem uma das realidades mais profundas que... da antropologia teológica, né? Que o homem é habitado por Deus. É preciso sermos gratos. Hoje nós celebramos um grande santo onomástico do nosso Papa. Hoje nós celebramos São Francisco de Assis. E uma das frases, talvez, mais marcantes de Francisco é O amor não é amado. Francisco gritava, ele anunciava que o amor não era amado. Que a intercessão desse grande santo possa fazer o nosso coração uma verdadeira brasa viva, uma chama viva de um amor louco, apaixonado por Deus. que possamos com a nossa vida proclamar meu Deus, meu tudo. Deus nos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.